Então, diga que valeu E aí? Amor! Não valeu demais O que pena Ficou pra trás Então, diga que valeu O nosso amor Não valeu demais E vou pra trás Que momento maravilhoso, Léo E faz tanto tempo que eu te conheço Mas você andou comigo Faz muito tempo que eu te conheço Mas você andou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Minha linda flor Posso sentir Você pode tocar em suas mãos Contar, contar os sérios da vida E o mais querer teu coração O que será? O que será que a vida é tão linda como você? Como você? Pelar para o mar e os sérios da vida E deixar tudo acontecer Daqui do alto Daqui do alto Eu te vejo Eu te vejo Do alto Eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Eu te quero Daqui do alto Desespero Me desespero Menina, vida, seu amor Só vocês, vai Menina, vida, seu amor Madrugada já Lá me olhou Lá me olhou Lá me olhou Que swing é esse, meu pai? Que jeitinho de diferença Me dá minha cerveja Me dá minha cerveja, Doutinho Eu quero beber uma cerveja Léo Me faz meu copo de cerveja, velho Eu quero beber uma cerveja E se eu for Dois, a sua voz Eu vou cantar Eu vou cantar Obrigado.